Já quer conversar, já quer conversar, já quer conversar Ela tá me olhando, só quer conversar, 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 conversar Eu tô com amor, já quer conversar, só quer conversar O negócio dela é coisa com ela, mas eu tenho medo de coisa com ela Ela é 89, não chega de medo, mas eu não consigo ir com o corpo dela Ela tem que ouvir, eu faço só na porta, e ninguém se encontra, eu pensei dela, dela Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa, só quer coisa Ela é moderna e até bem longe, se ficar de menina, ela tem um topão Não quer mais saber, só te beijar na porta, gosta de carinho, mas é que ela não Ela quer pro ver, pelo menos um pouquinho, eu dou um tchauzinho, volto no portão Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa Ela não me ama, ela só quer coisa, só quer coisa